Número de recalls em 2013 bate recorde, foram 109 chamadas convocando consumidores para repararem peças e produtos com defeito. Campanha orienta sobre como identificar os sintomas da ranceníase. E veja também, em 10 anos, mais de 4 mil servidores públicos foram afastados da administração federal por envolvimento em irregularidades. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Polícia Federal expediu mais de 2 milhões e 130 mil passaportes em 2013, 9,5% a mais do que no ano anterior. Festa do Senhor do Bom Fim na Bahia recebe o título de Patrimônio Nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 2013 foi o ano recorde das campanhas de recall, quando as empresas convocam os consumidores para reparar produtos com defeito ou que apresentam riscos. Ao todo, foram 109 chamadas em vários setores da economia, a maior parte na indústria de veículos. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. Quando o aposentado José Severo comprou este carro de luxo recém saído da fábrica, imaginou que o produto estava à prova de qualquer defeito. Mas não foi bem assim. O tapete do veículo, que era solto, poderia provocar acidentes se ficasse preso aos pedais. Mas antes mesmo de perceber que havia um problema, Severo recebeu a chamada da montadora do carro para fixar novas presilhas no assoalho. A instalação foi rápida. O cliente recebeu as explicações e saiu satisfeito. E melhor, com segurança. Simplesmente eu cheguei com o comunicado, apresentei lá na concessionária e rapidinho, 40 minutos, 50 minutos, estava de volta. No ano passado, o Ministério da Justiça contabilizou 109 recalls em diversos setores do mercado. As chamadas relacionadas aos veículos automotivos continuam sendo as mais numerosas, cerca de 61% do total neste período. Em 10 anos entre os veículos, o recall de automóveis correspondeu a 93,52% das campanhas, seguido por caminhões e ônibus. Somente no ano passado, além dos veículos, a indústria fez recalls de motociclos, itens de saúde e brinquedos e produtos infantis, como carrinhos de bebê e cadeirinhas infantis. Os números são recordes. O Código de Defesa do Consumidor determina a realização de recalls desde 1990. E é a primeira vez que nós temos um balanço de 10 anos. Então, mostra que 10 outros anos nós não tínhamos nem um sistema. Hoje nós temos um sistema, temos uma articulação, um grupo que trabalha integrado e já conseguimos a evolução da quantidade de recalls. Mas claro que nós precisamos, cada dia mais, que essa integração repercuta na fiscalização do mercado de consumo, porque o que nós estamos tratando aqui é de defeito. O defeito pode causar risco à vida das pessoas. De acordo com a lei, se a empresa tiver conhecimento da existência de defeitos em um produto e não comunicar ao consumidor e às autoridades, está sujeita a penalidades. Cada dia mais, a sociedade brasileira, o consumidor brasileiro, é consciente de que precisa ser respeitado. E é um dado de desrespeito ao consumidor não fazer o recall. Então, hoje em dia, cria mais problema para as empresas deixar de dar a informação, deixar de realizar o recall do que realizar o recall. Houve um tempo em que havia uma preocupação de que realizar o recall poderia causar um problema à imagem das empresas. A realidade do século XXI é outra. Deixar de fazer é que pode prejudicar muito a imagem das empresas. A multa para a empresa que descumprir a lei pode chegar a 7 milhões de reais. Os números completos sobre os recalls dos últimos 10 anos estão no Boletim Saúde e Segurança do Consumidor, disponível no site do Ministério da Justiça. Em 10 anos, mais de 4.500 servidores públicos federais foram expulsos da administração pública por envolvimento em irregularidades, principalmente em casos ligados à corrupção. O repórter Paulo La Sálvia está com o ministro interino da Controladoria Geral da União e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Realmente, a corrupção liderou o número de demissões nesse período. Das mais de 4.500 demissões, 66% decorreram de atos de corrupção. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Carlos Higino, da Controladoria Geral da União. Boa noite, ministro. Nesse período, nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, as punições aumentaram? Aumentaram. Elas passaram de um patamar em torno de 250 demissões anuais para mais de 500 nesse ano passado. Por quê? Essencialmente, o governo está muito mais focado no combate à corrupção. Nós temos aumentado os nossos instrumentos de fiscalização, temos acompanhado mais de perto os casos e tem havido um esforço de todos os órgãos de combater essa corrupção. Um dos exemplos claros é que vários órgãos nesse período criaram suas corrigidorias e, com isso, começaram a ter uma condição muito mais célere e muito mais profissional dos processos. Como que as denúncias são feitas? As denúncias podem ser feitas no site da CGU, www.cgu.gov.br, ou mesmo diretamente nos órgãos. Qual é o trabalho da Controladoria Geral da União? A Controladoria, nesses últimos anos, tem feito trabalho em vários sentidos. Um deles é o de ajudar cada ministério, cada órgão a implementar corrigidorias e a treinar esses servidores que fazem os processos. É muito importante que esses processos sejam céleres e sejam feitos com toda a segurança jurídica para que os servidores não venham a retornar depois reintegrados pela Justiça. Por outro lado, nós também temos um trabalho de atuação direta nos casos mais graves. Sempre que há um escândalo de corrupção no qual há servidores de alta hierarquia envolvida ou casos mais complexos, a CGU é chamada e tem atuado diretamente nesses casos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. Boa noite. A apreensão de drogas, armas e veículos roubados nas fronteiras do Brasil aumentou em 2013. Só a apreensão de drogas passou de 68 para 87 toneladas na comparação com 2012. Desde 2009, a Estratégia Nacional de Segurança Pública investiu mais de 320 milhões de reais na segurança das fronteiras. Ampliar o diálogo entre governo e sociedade. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. E o entrevistado de hoje é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Para nós, para esse governo, a democracia verdadeira implica na participação. O cidadão não pode apenas receber os pacotes prontos, ele tem que ser chamado para dialogar. Já era até agora chamado através das conferências, como eu falei, através das mesas de diálogo, através das audiências públicas. Mas agora nós queremos que mesmo aquele cidadão que não tem a vocação de ir para a rua, de se manifestar, ou que não é filiado a um sindicato, a uma entidade, ele da sua casa, ele também possa ser um cidadão participativo através desse instrumento das redes sociais. Já está valendo a tabela do reajuste do seguro-desemprego com base no novo salário mínimo de R$ 724. O valor máximo da parcela do benefício este ano será de R$ 1.300. Mais de 8,5 milhões de pessoas devem ter acesso ao benefício em 2013, um recurso de R$ 33 bilhões. Para saber como fazer o cálculo dos novos valores, basta acessar o site do Ministério do Trabalho. Kits para a produção de mel, irrigação e produção de peixe foram doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, para incrementar a produção no norte de Minas Gerais. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Nessa ação no norte de Minas Gerais foram investidos cerca de R$ 500 mil nesses kits que vão atender a famílias que vivem em comunidades rurais de oito cidades do norte de Minas. E os detalhes a gente vai conhecer com Isabel Aragão, lá da Codevasf. Bem, a Codevasf atua também nessa área de apoio de desenvolvimento e apoio às populações locais? Boa noite. Boa noite. Sim, a Codevasf apoia o desenvolvimento local. Então, nós estamos executando o eixo de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco a população de renda até R$ 70,00 com esses kits produtivos, que são familiares ou podem ser também estruturantes. No caso de Minas, foram entregues apenas os kits familiares. De que forma esses kits entregues, por exemplo, em Minas Gerais, beneficiam essas populações? É uma oportunidade de incluí-los produtivamente. Então, você vê pessoas que estavam desempregadas recebendo material e treinamento para iniciar uma atividade produtiva e, com isso, a gente espera produzir desenvolvimento na região. E esses kits, qual é o conteúdo deles? O que é que tem nesses kits? Por exemplo, os kits de apicultura, eles podem variar de 10 a 30 colmeias. Eles também vêm com indumentário, que são os EPIs, também cera, formão e todo o material necessário para início da atividade. Já os kits de irrigação, eles são kits com capacidade de irrigação de 500 metros quadrados. E os kits de apicultura, eles são compostos por tanque e rede, onde nós fazemos o acompanhamento durante dois ciclos de produção, fornecendo ração e alevinos. Eles já foram entregues também em outras regiões, além do norte de Minas, né? Sim, nossa área de abrangência, todos os estados já estão sendo contemplados. Então, vai Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e pequena parte do Ceará. E essa ação continua no ano de 2014? Exatamente. É uma ação continuada e os kits continuarão sem entregues no ano de 2014. Também agradeço, então, a participação de Isabel Aragão, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba. E outras informações estão no site da Codevasf. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. O programa Universidade para Todos, o Prouni, já conta com cerca de 868 mil candidatos e mais de 1 milhão 650 mil inscrições. Para o primeiro semestre deste ano, são 131 mil bolsas integrais e 59 mil parciais. Concorrem às bolsas integrais estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as bolsas parciais são para candidatos com até três salários mínimos por pessoa. O candidato que quiser participar da seleção deve ter feito o ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsista. E precisa ter tirado, no mínimo, 450 pontos no Enem de 2013. Para fazer a inscrição, basta acessar o site do Prouni. E os candidatos inscritos no programa Inglês Sem Fronteiras já estão recebendo um comunicado do Ministério da Educação sobre o resultado do processo seletivo. As mensagens estão sendo enviadas ao e-mail indicado pelo estudante no momento da inscrição, inclusive com informações específicas do curso local, sala de aula e horários. Os quase 15 mil selecionados começam o curso na próxima segunda-feira. Os estudantes que não conseguirem vaga nesta edição devem ficar atentos ao novo prazo de inscrição previsto para o início de fevereiro. Todos os detalhes estão no site isfinglessemfronteiras.mec.gov.br Embora tenha cura, a ranceníase, doença que provoca lesões na pele, ainda atinge mais de 30 mil brasileiros por ano. Para combater a doença, foi lançada uma campanha para divulgar os sinais e também o tratamento da ranceníase. Seu Francisco, há quase um ano, percebeu as manchas no corpo, mas só hoje descobriu que elas eram provocadas pela ranceníase. Ele foi diagnosticado e já recebeu os remédios para controlar a doença. Essas manchas no corpo e principalmente esse fumigamento em minhas mãos que incomoda muito quando eu estou dormindo, né? E nos pés. Incomoda demais quando eu estou dormindo. A ranceníase é provocada por um bacilo. As manchas que apresentam dormência são o principal sintoma da doença, que tem cura e o diagnóstico precoce evita a transmissão para outras pessoas. O tratamento, ele é 100% eficaz. São raríssimos os casos que a gente tem resistência aos medicamentos. Com o tratamento, ela deixa de transmitir, ela mata a bacilo. O tratamento, ele mata os bacilos, então ela deixa de transmitir a doença. Apesar da ranceníase ter caído 65% nos últimos 10 anos, o Brasil ainda registra cerca de 30 mil novos casos da doença por ano. O Ministério da Saúde lançou uma campanha educativa sobre a doença, voltada à população e aos profissionais de saúde. Com o tema ranceníase tem cura, a ideia é incentivar o diagnóstico precoce da doença, já nos primeiros sinais. A ranceníase, primeiro, ainda existe. Tem pessoas que acham que ela já não existe mais, ela ainda existe. Segundo, que ela tem cura. Se a pessoa detecta precocemente e é tratada, ela cura para o resto da vida sem nenhum tipo de problema. Por isso, essa campanha vai ser divulgada em rádios, altidosos, vai ser divulgada nas unidades de saúde, lembrando às pessoas os principais sinais e sintomas da ranceníase. Aqui em Brasília, uma das principais ações de conscientização sobre a ranceníase é realizada em um dos pontos de maior movimento da cidade, na rodoviária, onde está estacionada esta carreta. Até agora, dos 110 casos analisados, 14 pessoas foram diagnosticadas com ranceníase. O diagnóstico precoce é importante porque a ranceníase atinge, além da pele, nervos. E nos casos mais avançados, a doença pode gerar incapacidades físicas. No estágio inicial, eu trato com seis meses e o paciente cura e vai embora e não tem nada. Quanto mais tarde ela chegar, ela pode evoluir para essa sequela. Então, é uma doença que gera incapacidade por falta de um diagnóstico precoce. Vale lembrar que todo o tratamento da ranceníase é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde. Ao perceber qualquer sinal da doença, procure o posto de saúde mais próximo. Mais de dois milhões de passaportes foram expedidos no ano passado. O número é recorde e representa um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior. Neste posto da Polícia Federal em Brasília, o movimento é intenso. O motivo é o tão desejado documento azul, que abre as portas para o mundo. Mas quem passa por aqui diz que o atendimento foi rápido. O agendamento foi feito pela internet. No dia que chegamos aqui, fomos atendidos em 20 minutos. E com sete dias úteis, tivemos que comparecer aqui para pegar o passaporte. Então, foi ágil, foi confortável. Não consumiu muito do nosso tempo. Foi até surpreendente. Eu fiz o agendamento, compareci aqui na hora marcada e fui muito bem atendido, com eficiência de todos, muito educados, muito bons. Em 2013, a Polícia Federal emitiu 2.131.000 passaportes, 9,5 a mais do que em 2012, e número 34,2% superior ao de 2010. Dados do Ministério do Turismo comprovam que o brasileiro está viajando mais para fora. De 2003 a 2012, a quantidade de turistas que foram para o exterior, mais que triplicou, passou de 2.300.000 para mais de 8 milhões de passageiros. Para a Polícia Federal, a tendência é de aumento no número de passaportes. O aumento da procura de passaportes geralmente ocorre em situações de queda do dólar e também quando há o aumento da renda do trabalhador. Nessas situações, as pessoas viajam mais. O passaporte tem validade de 5 anos. Para a emissão do documento, é necessário preencher o formulário no site da Polícia Federal e agendar o atendimento. Durante a entrevista, é preciso apresentar identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de quitação com o serviço militar, no caso dos homens, comprovante de pagamento da taxa e passaporte anterior, se houver. No caso de menores de idade, é indispensável que a criança ou o adolescente compareça na hora do requerimento do passaporte. Para evitar problemas, é bom verificar os documentos antes de comparecer ao posto da PF, conselho de viajante. Tem que prestar em toda e qualquer papelada que tiver, mesmo sabendo as coisas que podem ser precisas, necessárias ou não. Leve tudo o que tem, para não ter que voltar. Atualmente, existem no Brasil 144 postos como este e 406 equipamentos para emissão de passaportes. E em março deste ano, a Polícia Federal vai receber novas máquinas para dar ainda mais agilidade ao atendimento. É um acréscimo de 222 máquinas em relação ao que a gente tem hoje em dia. Então, com esse quantitativo superior e também com um atendimento nos postos de atendimento diferenciado, a gente espera que o tempo seja reduzido de atendimento e, ao mesmo tempo, a gente consiga atingir um patamar como o deste ano, do ano passado, de 2013, ou até superior ao de 2013, agora em 2014. Com o passaporte em mãos, agora é hora de planejar a viagem e aproveitar as férias. Depois é só aproveitar a viagem, curtir, porque tem muito lugar bom para visitar. O passaporte pode ser solicitado no site da Polícia Federal. A taxa é de R$ 156,07. E cerca de 6 milhões e 400 mil turistas devem participar este ano da maior festa popular do país, o Carnaval. Mais de 6 bilhões de reais devem ser injetados na economia. Os números são do Ministério do Turismo. O Carnaval deste ano vai acrescentar 6 bilhões de reais na economia. E quase 6 milhões e meio de turistas devem viajar pelo país. A projeção é do Ministério do Turismo. O aumento de arrecadação se deve ao ganho de visibilidade do país com os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. O acréscimo na economia do turismo, maior que nos últimos anos, deve ficar entre 5% e 6%. Só o Rio de Janeiro, principal destino de turistas no Carnaval, deve contribuir com 734 milhões de dólares, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a RioTour. Além disso, o governo analisa propostas de investimentos para a promoção do Carnaval em 20 cidades brasileiras. Se aprovadas, esses destinos podem receber 3 milhões de reais para o Carnaval deste ano. E falando em tantos turistas, 98 milhões de reais estão sendo investidos em obras de infraestrutura em acessibilidade. A ideia é garantir mais acesso ao turismo para as pessoas com deficiência. A Catedral, um dos cartões postais de Brasília, é visitada diariamente por dezenas de turistas. O acesso à nave principal é por uma rampa. Mesmo assim, visitantes com necessidades especiais enfrentam dificuldade para entrar e principalmente na hora de ir embora. Quando pessoas com necessidades especiais saem da cidade onde moram para visitar parentes, para trabalhar ou mesmo para conhecer lugares diferentes, elas precisam vencer obstáculos que começam já nos aeroportos. É uma dificuldade imensa, porque você chega, tem que passar para essa cadeira. Passando para essa cadeira, você tem que subir. Chegando lá em cima, a equipe tem que te pegar no colo, te colocar na poltrona. Chega até a ser meio constrangedor, né? Tem muitas pessoas que não gostam. Rafael, que mora em Brasília, viaja com frequência para participar de competições esportivas e conta que os hotéis muitas vezes são outra fonte de problemas para quem precisa de uma cadeira de rodas. Tem banheiro que tem porta pequena e para a gente se locomover até dentro, a gente tem que fazer uma adaptação. Usar umas duas cadeiras até chegar o chuveiro, o lavatório, etc. O Programa Turismo Acessível quer que as pessoas com necessidades especiais tenham acesso a serviços, prédios e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. O programa incentiva a preparação de profissionais para atender pessoas com deficiência e apoia obras acessíveis de infraestrutura turística com recursos ou orientações. O Ministério do Turismo está investindo R$ 98 milhões no apoio a obras de infraestrutura em acessibilidade nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Também existem ações para mostrar aos empresários do setor a importância de ter instalações adequadas para atender pessoas com necessidades especiais. E está sendo criada uma página na internet em que os usuários vão avaliar a acessibilidade de empreendimentos hoteleiros e atrativos turísticos. Hoje nós temos mais de 45 milhões de pessoas no nosso país que se declararam, de acordo com os dados do IBGE, pessoas com deficiência. É um número muito grande. Essas pessoas têm o direito de ir e vir e têm o direito de usufruir da atividade turística. E o programa vem incentivar com que essas pessoas com deficiência tenham autonomia de usufruir desses benefícios que a atividade turística pode trazer, o direito ao lazer a essa pessoa com deficiência. A festa do Senhor do Bom Fim, realizada em Salvador, na Bahia, mais conhecida em todo o Brasil pela lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, recebeu nesta quarta-feira o título de Patrimônio Imaterial Nacional. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a Festa do Bom Fim é realizada desde 1745 e une tradições católicas e afro-brasileiras, como o candomblé. Ela dura 11 dias, começando na quinta-feira depois do Dia de Reis e terminando no Dia do Senhor do Bom Fim, que é neste domingo, dia 19. A festa, que atrai cerca de um milhão de pessoas, só perde para o carnaval na capital baiana. Um dos pontos altos da festa é a lavagem do Bom Fim, realizada por baianas e filhas de santo, tudo acompanhado por moradores, turistas e devotos do santo. De acordo com o IFAM, a ideia é fortalecer ainda mais a celebração e firmar mais parcerias para divulgar o evento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. b CRIME A HUD A TV do governo federal. A TV do governo federal. A TV do governo federal. Fim Legenda Adriana Zanotto